Música Oi, eu sou Gisele Souza e essa é mais uma vídeo-receita do Receita de Minuto.com Todo mundo gosta de se encontrar com os amigos e comer um bom petisco A receita de hoje são pedacinhos de frango crocante com queijo parmesão ralado e um toque picante para ficar ainda mais especial Vamos aos ingredientes? Um peito de frango Uma xícara de chá de farelo de pão Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado Duas colheres de sopa de margarina derretida Uma colher de chá de orégano desidratado E pimenta do reino a gosto Bom, o primeiro passo é você cortar e temperar o frango Eu cortei o meu em tirinhas, tem que cortar de um modo que dê pra você comer com a mão Eu temperei ele só com um pouquinho de pimenta e sal Agora eu vou adicionar aqui a manteiga derretida Que eu derreti no micro-ondas, mas você pode derreter no fogão Vou juntar aqui, ficar bem melequento O segundo passo é fazer o preparo do empanado Vou adicionar aqui o queijo parmesão Tenta comprar esses que são do ralo mais grosso Se você comprar aqueles que é muito fininho, até dá certo, mas não fica tão gostoso Vou adicionar o farelo de pão Você pode comprar ele na padaria ou você pode fazer em casa também Só moer o pão no liquidificador Vou misturar aqui um pouquinho Vou adicionar o orégano Você pode adicionar a salsinha também E a pimenta do reino Agora é só começar a empanar os frangos Vou pegar ele pro gafo Vou apertar bem E aí você coloca em uma assadeira E vai fazendo isso com os demais Depois que você implanar todos, coloque ele num refratário Pra gente poder levar pra assar Aqui eu já coloquei, eu vou colocar um pouquinho mais dessa farinha que eu fiz Essa farofinha Só pra ficar mais queijo parmesão por cima Pra ele poder derreter Agora eu vou levar ele no forno Em forno pré-aquecido Em temperatura média, mais ou menos uns 180 graus Por 20 minutinhos Eu vou fazer o que? Eu vou colocar 10 minutos Eu vou virar e mais 10 minutos Eu acabei de tirar o meu do forno Ele ficou mais que 20 minutos Porque o meu forno ele é bem lentinho Você dá uma olhadinha Se ele criar uma crassinha crocante Já tá na hora de tirar Aí é só aproveitar Bom apetite E aí, gostou da receita de hoje? Então passa lá no blog Para pegar a receita completa E dicas super importantes Você também pode mandar as suas receitas E suas dúvidas Não se esqueça de se inscrever no canal Adicionar aos favoritos E dar um joinha Até a próxima Eu sou Gisele Souza E essa é mais uma videoreceita Do receitademinutos.com E a receita de hoje São pedacinhos Uma xícara de farelo Então é isso Espero que gostem Até a próxima Ficou péssima, né?